Esses arruelas nem sabem pra onde correr. Os bandidões não têm a menor chance. Vamos vencer pelos meus manos da terra de ouro. Esses caras não devem ter ouvido falar de mim porque eu tô em outro nível. Esses arruelas nem sabem pra onde correr. Vou dar umas palmadas em vocês. Os bandidões não têm a menor chance. Vamos vencer pelos meus manos da terra de ouro. Esses arruelas nem sabem pra onde correr.